E a podridão dos Rockefeller fabricam o entretenimento pra te manter alienado Regra de 3 faz com que as rédeas vem maleçam sobre o gado, é embaçado E a maioria não vem, consequentemente sou aquele que eu tenho que passar a TV Tudo nem sequer questionado, porque se paga até pra nascer E quando se fala de conspiração aqui, você pulou o pé, troquei Sei não, controlado, simplesmente a mente não raciocina As realidades consíguem, se concentrarem na rotina Veras fantasias, mediocres, utopias O compromisso dessa geração será o veneno para o dom da vida Identificado sobre a areia, os pinares do seu castelo Se a sua perna for escudo nessa guerra, seu veredito será o inferno O bater do martelo, não adianta chorar Seu bom de arrependimento será formato e se dissipa no ar, pra variar Muitos da rita vão dizer que o que fala é norosa E o 99% da população, o seu mundo, o filho e o próprio É um creme assim de para a vida, me senti confundante ao tempo livre Infelizmente, saíra dos bairros, valeu que dinheiro se mantém a mais vida O tipo de filhos mortal, perfilho é metal A elite sempre nos iludindo de uma forma banal Mentiros passam batidos, verdade gera cumprido Só deixam votos, pera do oro, mata errada os vivos O famoso cultista do século XX, a Licefone, disse Hoje são chamados de andes, de demônios, amanhã chamarão de outra coisa Mas que coisa é essa? Ali são demônios? 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 Operação do erro alto, é fácil que o pesadelo dá Surtindo a elizade, propagando desespero Desequilíbrio mental, espiritual Informações manipuladas, são veneno letal Mal, mal, consigo viver, nesse mundo inóscito Roteado de mentiras e meio válidos ossos Aonde a luz desagrada, conversando a falta de conhecimento Lugado, hipnotizado, não entretendo e perdeu E mantém o lúcido nesse inferno de Dante Onde anjos caídos, coabindo as filhas dos homens E como nos dias de Noé, nascem seres e virtuos Foi feitores de sangue, sementes do genocídio Entre as mentiras que são contadas, é a verdade De que o abismo tem isso e fico, é igual a ecumenismo Ultologia, fantasia, alienígena Está criando as má infestações, demoníacas Existe a dedução, é de subconsciente Projeto divino, turma de assalto Não é bem de vidas em outros, a mentira Só não é o jeito do ganho Ali são projetos humanos, ali são demônios Existe a dedução, é de subconsciente Projeto no abismo, turma de assalto Não é bem de vidas em outros, a mentira Só não é o jeito do ganho São projetos humanos, ali são demônios Eles querem enganar, pra você e eu os adorar Mas eu tô lhe cheio, esqueço do Shema Apenas o Deus existe e é real Faça adoração, será o engano final Desde o povo antigo, hoje cruz e ludigo Do jasmo maligno, desde o princípio As trevas inferno, quem deixa a serpente dar o bote Lembre, o salário do pecado é a morte A religião do passado, plano pegolado Eu tô ligado que é só mais um laço A truma do esguardo e o compasso É que testos de pirâmides e mega construções E deixo nesses costelhos, vá asperecer milhões Por essa razão, Deus nos dará um poder Redutor, pode enganar Deus, que preferirá criar Por outro que o Criador O Shema, Israel, Hashem, Eloqueno Hashem, é rádio Aham Existe a dedução, é de subconsciente Projeto no abismo, turma de assalto Na mente e vidas e outros, planetas e altismicano Óbvio só, projetos humanos, a religião trebonos Existe a dedução, é de subconsciente Projeto no abismo, turma de assalto Na mente e vidas e outros, planetas e altismicano Óbvio só, projetos humanos, a religião de agonhos Tá muito louco Óbvio só, projetos humanos, a religião de agonhos Óbvio só, projetos humanos, a religião de agonhos A religião de agonhos, a religião de agonhos É uma base solidificada Segura o resto, é de boa fé Base sólida, pra se viver O ponto 20, o ponto que você Quer pra você É nossa motriz O que me faz todo dia levantar É ver o lindo sorriso Pra minha filha, é na hora de manhã Brigando sorrindo É me acordar um sentimento De pai em mim começa a gerar Preocupação com seu desenvolvimento social Uma catadinha Que faça cristalmente O ser fatal A pluralidade O seguimento do raciocínio Pertence do pensamento completo No desatio Olha aí! Olha aí! Isso gera uma escama nos olhos, mora, irmão? Ele chega É muito quente até Pra ficar mais contrário Não seremos Carcafiados No calabouço Diabas A catedral da dor Não, causa nem a repú Não é que sobrevivir Na sombra de pé E ainda come do lixo Grifoso, céu aberto Cadastro de rato Solhando Forços armados Daquilo pedindo esses santos Onde está? Vai bem Ninguém sabe Ninguém curta Ao mesmo se procurar Um rito honesto no Brasil Aos todos os cacos Com água floreçada Sempre as macabras Deixam pessoas esportejadas A nova porta em comandos Meios de comunicação Quem me ouve a humanidade Estrava da manipulação Rejeitaram a Deus Esse povo diante de ídolos Eu sou um braço que eu tosei Mas comentou o inimigo Modex na tenta Modex na mão 666 Sem plantada Sem chance de perdão Eu sou Tecnologia Eu sou Tecnologia Amiga Oculta Coltando e Tarrão Respeita Contando e Tarrão Vem parou a porca Um corpo sem piedade Que combate à mentira E propaga a verdade O verão vamos como baratas Desprejam cio na água Nos corpo e defesa Fracassa no vale de sangue Regra de magrima Regra de 3 é o 6, criou os paligão ao fundo E o cão, o cão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão E o chão, o chão, o chão, o chão, o chão Ali é ação Sério, é o dos abdusivos Venham voando o caminho para resistir ao abismo Televisivo, o monóis de nocivo Tô perdoado, o próprio ego de três a porfa Pertágio, a entidade, o seu seu interno E a causa de trato é o som da forma que nos escondaram Não é a massa e que foi o nóis Disse o nome por nosso Se foi o dia, mas foi o cavalo da vida E tudo é counteral, para infiel, recado como é Pula, só no espírito imperial Só toma, vamos, 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 vamos Ficam os papos molhando, um dia só de um rito Correndo os pátal, pagôrico Fugiu na base, pátal, fio que não se dica O que foi o que era esse é troll Coema azul, iluminado Envolvido no teu pescoço Febrido com o chão de satã Participante do esoterismo O Deus só, o Deus, o Deus, o Deus Dá de patró Disagor, no máximo, foi o deísta Idolação, filho, do louvor, até mesmo Pois bem, os olhos do eterno estão em todo lugar E todos os tipos de abominação podem crer que ele vai jurar e vai se aguentar Minologia, metendo o dedo na ferida, desligo na cara Pobridão, oculto nas leis de família Tem que ter fé, sempre, pra matar não aceitar Pois os cartelos de areia vão desbordar Tem que ter ideologia, metendo o dedo na ferida, desligo na cara Pobridão, oculto nas leis de família Tem que ter fé, sempre, pra matar não aceitar Minha filha é natural, os cabezinhos morados E eu vou desigualdade, conspiração universal Alteira, contaminação, se torneu de natural Conceitos, inforidos, vaciados, é mentira Eu vou devolução, a mente pode abrir Mundo complexo dentro de um mundo Controvados, humanos controlados Denominados, gigantes, a bactéria Estou ensinado, sem laboratório Disterminados, na população, é que moro Enforma a coisa que quiser, absorveu Se alcançar evas, sem ação Conhecimento é pra ter E libertar de todo, reentretenimento Verdades ocultas, reveladas neste momento Mente invadida, distraída O meu perigo não tem saída Projeto Lá, ele dá o chute Desenvolvimento é o poder do danço, é o controle mental Contar no capa Isso aí, manual de batata, tortura Que se colore, se torne, se torne Eu peito sete, vejo humanos Vencendo letal, cristarianismo E muito aceito ao procuro Espeito, banhismo, sacanismo Viola, como dá? Holocausto, frequenta o desafio Se desumanos, afastam os deus Que todos estão se enganando Uma força vida do Messias É programado Muitos sem o conhecimento Cairão nessa fase Podidão religiosa ocupada Os ideológicos, cometendo o medo Daquilo, deduzido na cara Podidão, orgulho, trezeiro E famílias, tem que se depender Sempre diz pra marcar, não acertar Todos os pagãos, viagem, a lei é bom de foda Tem um forte Terminologia, decido, deduzido na cara Podidão, orgulho, da idolatria Tem que ser pé, ser fico Pra marcar, não aceitar Milhetinas, a fiada E cabezas vão rolar É desse jeito Ah, cabezas vão rolar Mente Distúrbio mental, decreto mental É muita informação Mas para continuar Passar a mensagem Vamos, DJ Gore, é de guerra de informação Ó É combate, confiso Verdade na mente Construindo o espaço Desgaste daqueles que não se corromperam E estão lutando contra o sistema O tempo inteiro Verdade, mentira, é sorcida Que não impune, não deixe o saído Sem opção de decisão Que resulta lenação, contrinação Procélix, pideológico, adestramento O comportamento de outros Indológico Cultura de massa, indústria, cultural Comércio, quebra-cabeça da nova Óbis mundial E por dentro aberta, a redução Comércio, quebra-cabeça da população Escolas, autocordação Na faculdade, faz evolução Sem guerra de informação Ush 1948 Hora, o vento abastalha na sua Comprinação Queria chegar No próprio centro De discussão Do comunismo Militância, política Antigraficalismo São muitas leitades A mente na doença Pegamos o marco Tentamos o estelo Louco e a cena Capabilônia Crema A verdade é o levo No sistema Não temos pena Só a mentira Não me aliena Fogo na pavel E toda a sua blasfêmia Mostrei na ação também Nos nervos da escola Escalina com os moleque Ótico Uma falsa história Enquanto é na mente Um falso presente Que é decadente Não é evidente Meu vento é sagrado Enquanto o dente Vai crescer diversa sua mente Na falsa ideologia Ortovalficia Psicologia social A engenharia Tem que Emancipar Nessa linha da Sistema que vem O que vem de que mata É o mesmo que a paz Quer implantar chipa Controlar cabeças Descer bar Pra ver sangue jorrar Sou eterno pra salvar Capacitar pra lutar Doutrinação religiosa Podridão oculta A guerra é silenciosa E não somente nas ruas Topinha acesa O fogo na bomba Explodiu já tá bom pra mim Os que não despertarem Agora despertarão no fim Qual é a verdade? Me diz qual é a mentira Nessa guerra de informação Conhecimento é a saída